O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho, nos ajude a crescer. José Maria Gutierrez Hernandes, mais conhecido como Guti Hernandes, é um técnico e ex-jogador espanhol que atuava como meio campista. Durante sua carreira, passou 15 anos como jogador do Real Madrid e se tornou ídolo da história do clube. Disputou 542 jogos oficiais e ajudou o time a conquistar 15 títulos, sendo os mais importantes as três Liga dos Campeões e os cinco campeonatos espanhóis. No final da carreira, ainda jogou pelo Besiktas, da Turquia. Guti também jogou 13 vezes pela seleção espanhola, tendo feito sua estreia em 99. Nascido em Torrejón de Ardóis, comunidade de Madrid, Guti começou a jogar pela canteira do Real Madrid em 86. Inicialmente era atacante, mas depois foi para o meio campo e permaneceu lá pelo restante de sua carreira. Em 95, aos 17 anos, fez sua estreia no time principal, em uma vitória em casa de 4 a 1 contra o Sevilla. Ele terminou a temporada com um gol em nove aparições. Em 97, Guti conquistou os seus dois primeiros títulos, o Campeonato Espanhol de 96-97 e a Supercopa da Espanha. Disputou 17 jogos na temporada e não marcou gols. Já em 97-98, ajudou os merendes a serem campeões da Liga dos Campeões e da Copa Intercontinental, enquanto pela seleção espanhola conquistou a Eurocopa Sub-21. A temporada 99-2000 começou mal para Guti, com a responsabilidade de substituir Clarence Siddorff. Ele foi expulso por chutar um adversário depois do Real Madrid ter perdido um jogo em casa contra a Real Sociedade. Este ato negativo voltaria a ser recorrente na sua carreira, já que foi expulso oito vezes durante o Campeonato Espanhol. Na temporada em que também conquistou a Liga dos Campeões, ele marcou seis gols em 28 jogos. No ano seguinte, ele teve o seu melhor desempenho individual, devido à contusão de Fernando Morientes. Jogou como atacante e marcou 14 gols. Em 2002, após a chegada de Ronaldo, Guti voltou ao meio campo e os seus gols diminuíram. Porém, ficaria muito conhecido pelo seu principal fundamento, as assistências. Dono de uma visão de jogo impecável, sempre deixava os seus companheiros na cara do gol. Durante a temporada 2004-2005, devido ao fato do Real contar com os Galácticos, Guti só marcou um gol oficial. Na temporada 2005-2006, ele jogou 43 jogos e marcou seis gols. Com a eleição de Ramon Calderon como presidente do clube e a promessa de contratar o craque brasileiro Kaká, então jogador do Mila, o futuro de Guti no clube madrilenho parecia incerto. Sua transferência ao rival atlético de Madrid era dada como certa, mas no final ele decidiu permanecer no Real, enquanto Kaká continuou no Rossonero. Ao final da temporada 2005-2006 e com o craque Zidane aposentado, Guti se viu como principal meia de criação da equipe na temporada 2006-2007. Suas qualidades foram ainda mais destacadas, especialmente uma vitória em casa por 3 a 2 contra o Sevilla em 2007, em que ele jogou apenas 32 minutos, já que havia começado no banco. Naquela temporada em que Robinho e Van Stelrooy brilharam, Guti também contribuiu para muitos dos gols que ajudaram o Real Madrid a se tornar campeão pela trigésima vez. Na temporada seguinte, em 2008, Guti marcou dois gols e deu três assistências em uma goleada em casa contra o Valladolid, pelo qual foi eleito o melhor jogador em campo. O Real venceu por 7 a 0 e acabou conquistando a La Liga pela trigésima primeira vez. No dia 14 de setembro, ele marcou o gol de número 5 mil da história do Campeonato Espanhol, em uma vitória por 4 a 3 sobre o Numancia. Já na temporada 2009-2010, com as chegadas de Kaká e Cristiano Ronaldo, Guti ainda conseguiu disputar algumas partidas como titular, conseguindo duas vitórias pelo Campeonato Espanhol. No entanto, no final de outubro, após a derrota por 4 a 0 para Alcorcón, pela Copa do Rei, ele supostamente insultou o técnico Manuel Pelegrini no intervalo, sendo afastado da equipe por um longo período. Depois de ser reintegrado, sofreu com algumas lesões, mas devido ao fato de Kaká também ter problemas físicos, conseguiu se manter como titular até o final da temporada. Em 2010, Guti deixou o Real Madrid após quase 25 anos de serviço, contando as categorias de base. Ele disse, Eu tenho uma oferta do Besiktas, mas ainda não decidi. O acordo foi selado no dia seguinte, com o jogador assinando um contrato de dois anos. Foi titular na sua primeira partida oficial pelo clube, ajudando no único gol do jogo contra o Bukaspor. No dia 28 de novembro, Guti contribuiu para a vitória do Besiktas contra o Galatasaray com um gol e uma assistência. Foi a primeira vitória da equipe no estádio Ali Samyem em oito anos. Já em 2011, ele foi titular e conquistou a Copa da Turquia contra o Istambul Basakseye. Em 15 de novembro de 2011, Guti rescindiu seu contrato com o clube turco. Segundo ele, o técnico foi culpado por sua saída. Quase um ano depois, em 2012, anunciou sua aposentadoria. O meio campista de 35 anos estava sem contrato desde novembro de 2011, quando deixou o Besiktas por conflitos com o técnico Karos Cavalhal. A decisão está tomada. Chegaram ofertas de alguns clubes, mas decidi deixar o futebol. Estarei mais tempo com minha família, declarou, em entrevista à Rádio Marca. Atuou pela seleção espanhola em algumas ocasiões, tendo disputado 13 partidas e marcado três gols. Nunca foi convocado pela fúria para nenhuma competição. Inicialmente era um segundo atacante veloz, que atuava pelas beiradas, mas ao longo da carreira Guti se tornou um exímio meio campista. Crack conhecido por sua visão, técnica, criatividade, precisão no passe e habilidade de distribuir diversas assistências para seus companheiros de equipe. Jogador bastante versátil, costumava ser um meia clássico, ao melhor estilo camisa 10, sua função favorita. Também era capaz de jogar como segundo atacante, como meia aberto pela esquerda ou até como segundo volante. Guti foi casado com a apresentadora de TV Arante de Benito, com quem teve três filhos. E para finalizar esse breve resumo sobre um dos mais importantes jogadores da história do Real Madrid, seguem algumas de suas conquistas. Títulos Pelo Real Madrid Liga dos Campeões da UEFA 98, 2000 e 2002 Supercopa da UEFA 2002 Copa Intercontinental 98 e 2002 Campeonato Espanhol 97, 2001, 2003, 2007 e 2002 2008 Supercopa da Espanha 97, 2001, 2003 e 2008 Pelo Besiktas Copa da Turquia 2011 E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí